Fala comigo Deus, fala comigo Deus, fala comigo Deus, eu quero te escutar. Fala comigo Deus, fala comigo Deus, fala comigo Deus. Ah, vitorioso, vitorioso, é fácil amar aqueles que podem te dar alguma coisa em troca, né? Mas como é que está teu amor àquelas pessoas que não podem te retribuir? Não podem te retribuir nada. Esse é um dos desafios da nossa vida. Mas antes da gente entrar nesse assunto, vamos para a nossa missão? Faz é com a voz de Deus agora e me ajuda a alcançar outros corações. Envia esse vídeo para todos aqueles que você não pensaria em enviar. Isso, você vai fazer um exercício hoje de santidade. Faz isso. Envia hoje para quem você jamais enviaria. Ai, Deus. Vai, compartilha. Deixa Deus realizar a obra e depois você me conta o que aconteceu, hein? Compartilha, se inscreve no canal, deixa o seu like e vamos colocar aqui nos comentários. Senhor, me ensina a amar com teu amor. A palavra está em Lucas 14, de 12 a 14. Quando tu deres um almoço, não convide teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos. Porque eles poderiam também teus irmãos, nem teus irmãos. Porque eles poderiam também te convidar, nem teus irmãos. E isso já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Então, tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, tu serás feliz. Se amares aqueles que nada podem te retribuir. Meu Deus, essa palavra é um desafio diante de nós. Um amor desinteressado é difícil. Porque normalmente o nosso amor é interessado. É um amor egoísta. Porque a gente acaba estando mais centrados em nós mesmos. O amor desinteressado, ele está centrado no outro. Ele está ligado no que o outro precisa. Perceba que ao longo desses dias o Evangelho está trabalhando o amor dentro de nós. Só que cada dia esse amor é um aspecto da nossa vida. Se você está acompanhando todos os dias a palavra. Vivemos num mundo que muitas vezes nos ensina a medir o valor das nossas ações com base nas recompensas materiais. Reconhecendo os reconhecimentos nas trocas. Só que Jesus nos convida a ultrapassar essa mentalidade mundana. E nos ajuda a encontrar uma felicidade mais profunda. Um ato de dar de coração. Dar sem esperar nada em troca. Amar sem calcular o que é que você vai ganhar. Sem nem lembrar o que é que você ganhou ou vai ganhar. Amar, 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 amar Mesmo quando for difícil E se a lágrima rolar Amar Amar, 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 amar Mesmo quando for difícil Aquela pessoa que é difícil que é difícil a gente amar E se a lágrima rolar E se a lágrima rolar Amar Faz um propósito hoje Amar os que não te retribuem Amar até aqueles que são chatos Amar aqueles que são difíceis Amar aqueles que são difíceis Vai dizendo, Senhor, eu quero a recompensa do céu Purifica a nossa capacidade de amar, Senhor Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Que Deus te abençoe nesse dia, meu amado, minha amada Traça sobre você o sinal da vitória Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém 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 Legenda Adriana Zanotto